Música Meu nome é Ana Raquel, eu faço parte da oficina de jornalismo do Serpato de Sete Lagoas. Meu nome é Matheus, eu vim de Ouro Preto, eu participo de uma instituição de um circo, chamado Circo Arte e Educação e Cidadania de lá, mas eu vim pela instituição OCA, Organização de Cultura Ambiental. Eu gostaria de saber como que você veio, o que você fez para poder estar participando dessa conferência? Eu participei da primeira conferência municipal lá no município de Ouro Preto e teve vários delegados lá também. Aí eu fui, igual aqui vai ser, tem vários delegados e eu fui eleito, delegado de lá. Qual o seu ponto de vista como adolescente em relação às propostas? Bom, eu estou achando essas propostas muito boas, muito bem elaboradas. Porém que, às vezes, depende, né, a gente pode ter vários pontos de vista sobre isso. E do meu ponto de vista, sei lá, velho. Ah, é legal, estou gostando das propostas sim. Porém que eu acho que está faltando mais alguma coisa, porque os adolescentes lá dentro não estão se apresentando muito, sabe? Então, os adultos estão mais falando por eles mesmos, até por meio de votação mesmo. Tem gente que não está entendendo direito, porque às vezes pode mudar as propostas e já vem com as propostas prontas e depois muda de uma hora e a gente fica até um pouco perdido nisso. Você acha que nas propostas apresentadas, os direitos da criança e do adolescente estão sendo realmente respeitados? Sim, com certeza. Estão sendo realmente representados. Você acha que os jovens estão sendo bem representados e tendo o mesmo direito de participação que os adultos? Sim. Sim e não. Mais ou menos, né? Porque tem vários jovens que se expõem a dizer o que eles pensam e tem vários adultos também. Mas tem muitos jovens aí que tem até vergonha de falar do que ele acha e pede até para o adulto expor a pergunta dele, que ele vai perguntar lá na hora, tal, tal. E aí E aí E aí E aí E aí